Bom galera, Cacá, Bola Mara aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o canal de Rockshig E galera, no vídeo de hoje estamos aqui para um review completo Onde eu vou mostrar todas essas novidades, tudo o que mudou com o update aí 1.583 Que é o update da Season 9, da nova DLC e tudo mais Então galera, já deixa aqui o like, se você é novo aqui no canal, se inscreve, se é muito bem-vindo E usando o código CABANJOLOGO você ganha 6% de desconto Lá vocês vão ver a compra aí de Rockshig e tudo mais Além disso, o meu Discord e o meu Insta tá aí na descrição Passem lá, mano, e é sucesso, tá? Mas bom, o que a gente tem de novo nesse update? Vamos começar aqui pelo novo mapinha, galera Sim, temos um novo mapa, que é esse mapa aqui, que se chama Rivals Arena É um mapa do Champions Field, só que na temática da Hot Hills Eu vou entrar aqui no mapa e mostrar aqui bonitinho pra vocês Então, bora lá Aí galera, já estou aqui no mapinha, novo mapa Olha esse mapinha aqui, mano, que coisa bonita, cara Tá muito bonito o mapa mesmo, mano Eu gostei demais desse mapa, muito bonito Mas, aparentemente, esse mapa, ele só está disponível nas casuais, torneios, privadas e exibição Ele não está disponível nas ranqueadas O porquê disso, eu não sei Mas, é... simplesmente o... o Manifield... o Manifield não O Champions Field, na versão aí, na temática da Hot Hills Ali, ó, escrito Hot Hills Ali tem uns banners de tubarão, gorila É... cobra, essas coisas É... aí ali no fundo temos, tipo, uma cidadezinha É... com a pista da... da Hot Hills De um lado, né, a pista laranja, que é do time laranja Do outro lado, azul Por causa do time azul É... ali no fundo você também vê algumas pistas Ali em cima também, deixa eu ver se... ó Parece até ali em cima, mano Tem pista em tudo que é canto aqui Aí tem uns banners também ali na torcida, mano Tá muito legal O gramado aqui também, do mapa, mudou totalmente Olha essa parte aqui Aqui escrito Rocket League Aí desse lado aqui, Hot Hills É... a parte ali do Fon6Z que tem esse negócio de fogo, mano É... muito legal mesmo Eu gostei muito desse mapa, achei ele muito bonito E é, mano, agora eu vou lá no modo replay Pra mostrar ainda melhor pra vocês Então... só bora, né? Oi, é... Aí, galera, eu já tô aqui no modo replay Pra mostrar ainda melhor pra você Eu pausei Então, mano, ó como tá aqui o gramado Olha isso Que legal, mano Muito bonito Gostei muito dos detalhes aqui Do chão e tudo mais A parte aqui do meio do mapa Olha, que legal Os buchezinhos O tamanho do mapa é totalmente normal Tudo normal, o restante, né? Aí ali temos os bannerzinhos, ó Mostrar aqui Mais de perto pra vocês Bem detalhado Legal, ali Hot Hills Rocket League também Hum... pra cá não mudou nada Hum... Ali em cima não tem aqueles bannerzinhos Com os campeões da RLSS Ali temos só uma pista azul, né? É... aquelas pistas da Hot Hills Bannerzinho ali também Na torcida Hum... O Champions League é um mapa muito lindo, mano Sério, eu acho... Na minha opinião é o mapa mais bonito do jogo Essa versão ficou muito legal também Ficou muito legal mesmo Aí desse lado temos aqui A torcida ali no gramado Aí aqui tinha logo aquele troféu enorme lá Sabe? Com o símbolo... É... do Hot Hills Não tem É... em troca a gente tem essas pistas aqui E aquela cidadezinha E o mais interessante Que ali, ó... Temos uma... uma loja Parece Tidy Shop Que acho que é uma loja de pneu Parece Ali temos um negócio de... É... bombeiro É... ali temos a polícia Legal Deve ter vários easter eggs, mano Muito legal a cidade de Zen Que fizeram ali no fundo Então... O mapa é praticamente isso, mano Gostei bastante Ficou muito bonito Diga aí nos comentários O que vocês acharam do mapa Oiê Agora vamos falar das recompensas Da Saison 8 Porque para quem não sabe A Saison 8 acabou, galera E, bom... foram dadas aí as recompensas Se você não recebeu as recompensas Ou você não atualizou o seu jogo Ou você abusou do matchmake É... durante a Saison 8 Mas, bom... A maioria provavelmente recebeu Bom... É... a recompensa dessa vez Foram os boosts É... até então A gente só tinha tido boost Como recompensa Na Saison 2 Que é esse daqui, ó Que foi o Prospect, né? Que eu tenho Esse daqui, ó... Prospect O Challenger E o Star E tinha um de champion Que eu não peguei, né? É... e, bom... No caso Eu peguei todos os boosts aqui Porque eu peguei o nível de recompensa Champion na Saison 8 Então, ó... O primeiro boost aqui É o de bronze Que eu achei bem feio, cara Esse boost Parece que é um miojo Saindo do boost Olha isso, mano Que bizarro É... achei bem feio mesmo O som dos boosts Eu achei bem agradável O som eu gostei demais, cara O som eu curti muito mesmo Aí temos o de prata aqui Que... ele é verde Ó... Muito legal É quase a mesma coisa É uma moeba Particularmente isso aqui A versão verde É... aí temos o de platina Que eu achei muito lindo O de platina foi um dos que eu mais gostei Porque... olha... Olha esse azul, cara Que coisa fantástica Esse azul claro aqui Ficou muito lindo mesmo Temos aqui o de ouro Que ele já tem um pouquinho mais de detalhes Vocês podem ver aqui O negócio saindo de volta Ele é laranja Ele não é... amarelo Temos o de diamante Que eu curti bastante também O som também mudou um pouquinho Do de ouro para o diamante E temos o de champion Que foi o que eu mais gostei mesmo Olha isso Que bonito, mano Muito legal mesmo Curti demais Vou mostrar aqui no replay rapidinho pra vocês Só pra vocês verem como é, mano Porque eu curti De champion eu curti muito É... tem bastante detalhes O som tá bastante agradável Olha como tá Muito bem feito Tem uma galera que não gostou É... mas Eu pelo menos curti Diga aí nos comentários O que vocês acharam É... mas Tá aí a recompensa, né, mano? Oh yeah Aproveitando que a gente tá falando Sobre season, galera Começou a nova temporada Que é a season 9 Que deve durar aí mais ou menos 4 meses, mano E em falar em season 9 A gente teve mudanças aqui Nas partidas online Aí você seleciona o modo Primeiramente aqui na casual A gente tem o standart 3 e 3 Que é o modo futebol O 2 e 2 São o v1 E o 4 v4 Agora eles tem descrição aqui E mano Olha que coisinha bonitinha que ficou Eles colocaram uma fotinho Cara, eu achei muito bonita Essas fotinhas Muito bonito mesmo E quando você seleciona Fica assim, ó Verdinho, né? Você pode selecionar aqui E só procurar, mano Não tem mais os modos De basquete Dropshot e tal Isso aqui na casual É apenas o modo futebol Aí temos o competitivo Que é o modo futebol Nas sanqueadas Que temos aqui o 3 e 3 2 e 2 São o v1 3 e 3 Solo standart Que é o que você não consegue fazer party Aqui o seu nível de reward, né? É... Dessa season E bom Aí você marca aqui Seleciona Joga Nossa, nesse momento Tem 60 mil pessoas Nas sanqueadas O louco Que isso, hein? Muita gente Mudaram até a fotinha aqui de fundo E temos uma nova aba Que são os modos extras Que é o Rambo Dropshot É... Basquete E modo rock Nas sanqueadas O modo Rambo, galera É 3 e 3 Já o Dropshot Ele é 3 e 3 também O basquete é 2 e 2 E o modo rock É 3 e 3 E, mano Você pode jogar aqui Com seus amigos e tal Só que ainda A gente não tem o top 100 de Robo Nem o top 100 de Dropshot Essas coisas O top 100 Pelo jeito A gente só vai ter na season 10 Que é a próxima season Eles falaram que nessa season A gente não vai ter o top 100 Nesses modos Então até então Eu só tenho o top 100 Aqui no modo futebol Que é o modo normal E eles também mudaram Uma questão visualmente Aqui Vocês podem perceber Que aqui no Rambo Eu tô tipo Com um negocinho aceso Aqui do ranked, né Porque conforme Eu vou jogando Isso aqui vai acendendo Vocês podem ver aqui Que tem 3 negocinhos 3 tracinhos acesos Isso aqui é porque Eu joguei 3 partidas De 10 Porque sim Você tem que fazer MD10 De cada um desses modos Galera Não só daqui Como do modo futebol também Para a recalibragem do seu rank E aí você vai pegar Seu rank bonitinho Se você ganha as partidas Da MD10 Você pode pegar Divisões Ou mesmo ranks Acima daquele rank Que você terminou Na season 8 Já se você perder Você pode pegar Menor do que seu rank Quando você terminou A season 8 Então é praticamente isso Mano Só que se você é uma pessoa Que quer jogar tipo Modo Robo Dropshot Essas coisas For fun Sem ligar para rank E tal Como a gente não tem mais A casual Você pode vir aqui Nas opções E logo aqui em gameplay A gente tem uma nova opção Que é Show Extra Mode Rank Se você desabilitar Esse modo Essa aba Não vai aparecer Mais seus ranks Então tipo Vocês podem perceber aqui Sumiu Não aparece mais Que eu tenho que fazer MD10 Nem nada Então você pode jogar Puro for fun Sem ligar para rank Eles tiraram Casuais esses modos Porque senão Ficaria muito difícil De achar Esses modos E tipo Você ficaria procurando E não ia achar nunca Ia ficar muito moda Ali e tudo mais E não ia achar nunca Então eles decidiram Fazer isso E essa opção É até bom Para a galera Que quer jogar For fun E só se aplica Para os modos extras Para o competitivo Não galera E além disso A gente não tem mais O Rockt Labs Rockt Labs Os mapas do Rockt Labs Só estão agora Nas privadas E exibição Então não tem mais Aquela playlist online Para você jogar Infelizmente né Porque eu curto bastante Rockt Labs Mas fazer o que né galera É a vida Outra novidade galera É que agora Quando você termina Uma partida Lembra Lembra quando aparecia Aquela telinha De quanto XP Que você ganhou Que você Pôs o seu Rockt Pass Pôs de leve E tudo mais Aquilo demorava Demais 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 E você não conseguia Pular Pois bem Agora você consegue Pular essa telinha Mas você clicar Em qualquer botão E você vai pular Essa telinha Eu gostei demais Disso É Foi uma das melhores Mudanças É Da Do P-date Na minha opinião Eu gostei muito Deve ter que colocar Uma telinha Mostrando isso É Mas é uma mudança Simples Mas Boa demais Bom galera Agora vamos falar Da nova DLC Sim a gente tem Uma nova DLC Que é essa DLC Aqui ó Bonitinha Deixa eu mostrar Que é da Hot Wheels Que vem com 3 caos Essa DLC aqui galera Ela custa 12 reais Na Steam É No console Pelo menos No PS4 Eu acho que é um pouquinho Mais que isso E bom Nos próximos dias aí Amanhã mesmo Já começa a sair Um review Desses caos E tudo mais E aí eu vou dizer Se vale a pena Comprar essa DLC Ou não Vou dizer pelo menos A minha opinião Mas bom Deixa eu mostrar aqui A DLC pra vocês O que vem nessa DLC Primeiro temos aqui Os novos caos O primeiro é esse Fast 4WD Que é esse carrinho aqui Bonitinho Eu não sei a hitbox ainda Dele em si Mas eu acho que é a hitbox Octane É Aí temos também Os decalcs Aqui pra ele Que são 4 decalcs Da Hot Wheels Da Icash E 50 anos De Hot Wheels Aí você pode equipar Também aqui Os BMs Tudo mais É Temos esse outro carro Aqui que é o Gazella Gazella GT Que deve ter a hitbox Brecaut Aqui Aí os decalcs Também são É a mesma coisa Os decalcs É E temos também Esse outro carro aqui Que deve ter a hitbox Do Dominus Que é o MR11 Mano Esse aqui Ó Que os decalcs Também são os mesmos É E bom Além disso A gente também tem Umas rodas Novas As rodas Galera Primeiro Temos a roda Do Fast 4WD Temos a roda Do Gazella GT Que é essa aqui São rodas bem simples E a roda Do MR11 Mano Rodinhas bem simples Temos essa outra roda Aqui Que é a Hot Wheels 50 É 50 anos Que Se eu não me engano Ela é de graça Então acho que Todo mundo deve receber Eu não sei se ela é da DLC Em si Mas eu acho que ela é de graça Que é uma roda Até que bem simples E aqui escrito 50 anos de Hot Wheels E temos essa outra roda aqui Que é a Montership Pro Essa roda aqui Galera Eu acho que é um bug Em si Sabe por quê? Porque essa roda Ela é da Pra quem assistiu A final da RLCS Season 4 ou 5 Agora não lembro Lá tá ligado Quem foi na LAN E tudo mais Então tipo Certamente não era pra gente Ter essa roda Mas se ela tá no inventário Aqui Então deve ser um bug É Bom Também temos aqui Novos chapéus Primeiro é esse aqui Que é um gorila Tem animação e tudo mais Esse chapéu Você só consegue comprar Na DLC Esse chapéu aqui De cobra Tem um carrinho ali Que é o gazela E Temos o chapéu da aranha Eu não uso muito Chapéus e tudo mais Ali é o bonishaker Ali no meio Legal isso É E tem esse chapéu Que também é totalmente De graça Um chapéu comum Que é da Monster Cat Porque sim A gente tem novas músicas Da Monster Cat Mano Volume 4 São 9 novas músicas 9 É E também temos Uma nova antena Que é essa antena Aqui de 50 anos Da Hot Wheels Mano E para finalizar A gente tem um novo banner Que é esse bannerzinho Que eu tô usando Que vem junto com a DLC Aliás Acho que não vem nem com a DLC Eu acho que é de graça Não tenho certeza E você pode mudar a cor Aqui também Tudo mais E de resto Galera Não mudou nada Essas foram todas as novidades Diga aí nos comentários O que vocês acharam Então praticamente é isso Muito obrigado a todos Valeu Falou Fui And Nice